Tchau, como está? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas o motivo de estar aqui hoje é muito especial, porque eu gostaria de te fazer um convite. Terça-feira que vem, dia 27 de novembro, vou publicar o primeiro de 28 vídeos com a leitura dos 28 capítulos do Evangelho segundo Mateus. Vou publicar aqui no YouTube e também no Instagram. Esse convite é pra você, independente dos seus conhecimentos de italiano, se você já é fluente, se você está começando agora, se você é italiano, se você gosta de ouvir e nem está estudando. E por que que decidi me comprometer com vocês postando um vídeo por dia, durante 28 dias, lendo a Bíblia? Eu sei, o foco desse canal é a Itália, é o aprendizado do idioma italiano. Então, justamente por isso, a leitura vai ser em italiano, porque quem gosta do italiano, quem está estudando, vai ter a oportunidade de ouvir. Eu digo sempre, isso é muito importante quando a gente está aprendendo uma nova língua. Ter essa pílula todos os dias, eu acho que pode contribuir muito, muito para o aprendizado da língua. Mas o motivo principal é que já está chegando o Natal, o Dezembro está aí, e eu imagino e espero que as pessoas estejam com o coração mais aberto para receber os ensinamentos de Jesus, que vão além de uma denominação religiosa. Vão muito além. Eu, por exemplo, não frequento nenhuma igreja, não tenho nenhuma denominação religiosa, mas eu acredito muito nos ensinamentos de Jesus, porque resume tudo aquilo que a gente vai procurando, como conhecer nós mesmos, como se comportar com outras pessoas, como viver uma vida melhor. Embora sejam ensinamentos de mais de dois mil anos atrás, eles são muito atuais. Ele fala sobre, chame como você quiser, milagre, mas são ensinamentos que nos fazem acreditar no poder da fé. Cada vez que a gente revê o conceito, revê o que ele ensinou aqui, é um aprendizado novo. Então, como eu disse, isso independe de religião, porque todos nós somos seres humanos, estamos aqui nessa terra e a gente tem uma batalha todos os dias, que é saber viver. Aqui no YouTube, a tela vai ser dividida. Metade vai ter a minha cara e metade vai ter a escrita com o texto que eu estou lendo. Por que eu vou aparecer? Simplesmente pelo fato de quem está estudando, quem está se habituando à língua italiana, pode preferir ver o movimento da boca enquanto pronuncia alguma palavra, fazer a leitura labial. Isso pode ser importante para alguns estudantes. Além disso, sobre o como, eu vou ler essa versão da Bíblia, essa tradução. A tradução é do Novo Mundo, a Sacra Escritura, a tradução é do Novo Mundo e das Escrituras Sagradas. Por que escolhi essa e não outra? Porque essa é aquela que eu tenho, essa eu tenho em todas as línguas. Eu tenho aqui em italiano, em português, tenho versão antiga, tenho até em inglês. Porque essa é a que está mais fácil para mim e ela é muito confiável como tradução. A única diferença que você pode encontrar dessa para a versão que você conhece, pode ser o fato de aqui, em vez de ter a palavra Senhor ou Deus, tem o nome Jeová, em italiano Jeová. Essa é a diferença substancial, mas você pode acompanhar na sua, na sua Bíblia, não tem problema. A Bíblia é uma só. Além de ser mais fácil para mim, é fácil também para quem quer acompanhar a leitura. Eu vou deixar o link em todos os vídeos, na caixinha de descrições, seja em italiano, seja em português. Aí entra a metodologia que você vai escolher. Se você está começando, eu aconselho a ler aquele capítulo daquele dia, por exemplo, terça-feira eu vou ler o capítulo 1. Então você, na terça-feira, antes de assistir ao vídeo, você leia o capítulo 1 em português. Porque assim tem uma ideia mais ou menos do que trata aquele capítulo. E depois escuta em italiano, acompanha a leitura. Ou você pode ouvir a leitura em italiano e acompanhar na mesma hora a escrita em português. Ou você pode ouvir em italiano e acompanhar em italiano. Ou você pode somente ouvir e nem acompanhar para ver se você consegue identificar. Assista mais de uma vez. Enfim, a escolha é sua. Então não se esqueça, nós temos encontro marcado a partir de terça-feira que vem. Durante 28 dias, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. E eu garanto, confie em mim, que vai fazer muita diferença para você. Seja pela mensagem que traz, que pode melhorar muito a sua vida e o modo de ver as coisas. Independente de você já ter lido ou não a Bíblia. Cada leitura é uma nova reflexão que a gente faz. E também com relação a italiano. Tenho certeza que vai melhorar muito o seu aprendizado italiano. Ative as notificações para que você não se esqueça desses nossos próximos encontros. E compartilhe com quem você ama. Como tenho certeza que vai ser útil para você, vai ser útil também para quem você ama. Vai fazer uma grande diferença. É isso aí. Até terça.